Olá, você tem ido ao oftalmologista nos últimos anos e tem percebido que constantemente você tem tido alteração do seu grau, dos seus óculos? Ele vem mudando com muita frequência? Você conhece alguém que todo ano se queixa de que o óculos está ficando fraco e tem ido sempre ao oftalmologista e tem mudado de grau? Pois é, eu vou falar no vídeo de hoje sobre um problema que pode ser a causa dessas alterações. Fica comigo aqui, assista até o final que eu vou dar várias dicas para você sobre o que pode estar causando isso aí. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Farache, eu sou médico oftalmologista aqui no estado do Rio de Janeiro e estou fazendo esse vídeo hoje para a gente falar de uma patologia, mais especificamente uma patologia da córnea, que é um tecido que a gente tem no nosso olho, que afeta muitas e muitas pessoas. Ela pode ser a justificativa para mudanças frequentes no grau. Você sabe que patologia é essa? Bom, o nome dessa patologia chama-se ceratocone. Cerato vem de córnea e córnea vem do formato cônico que essa córnea vai assumindo. A córnea, para quem não sabe, ela é o vidro do relógio do olho. Se você for ver na imagem que a gente vai colocar aqui atrás, a gente percebe que tem um tecido transparente que fica na frente da íris. A córnea tem um formato esférico e no ceratocone existe uma alteração, existe um enfraquecimento do tecido corneando, fazendo com que ele comece a aumentar de curvatura, assumindo uma forma de cone. O ceratocone é uma doença progressiva, por isso, como várias doenças, quanto mais precoce o diagnóstico e imposto o tratamento específico, melhores são os prognósticos dos pacientes que têm essa doença. E por que a mudança nesse formato espérico da córnea pode resultar nessas alterações constantes de grau que o paciente pode ter, que pode ser um dos sinais da doença? Porque a córnea é o principal meio refrativo do olho. A gente tem duas lentes dentro do nosso olho, que fazem com que a luz chegue e seja convergida exatamente na retina. A córnea e o cristalino. A córnea é responsável por dois terços desse poder, então ela é, sim, a nossa maior lente com maior poder que a gente tem dentro dos meios de convergência da luz no sistema ocular. Então, uma mudança na curvatura da córnea causa uma alteração no poder refrativo dessa lente. Para quem não sabe, o grau da lente é definido pela curvatura da lente. Então, quando você mexe na curvatura da córnea, você mexe em como essa lente está alterando a convergência dos raios, mudando a convergência dos raios, causando essas alterações constantes de grau. Como eu falei, o ceratocone é quando a córnea desenvolve um aumento na sua curvatura, um formato de cone. E, poxa Arthur, mas por que isso desenvolve? A gente sabe que 20% dos casos de ceratocone estão associados a uma herança genética. Então, para quem tem pai, mãe, irmão com ceratocone, é sempre bom fazer um exame, um screening para ver se tem a doença também. Mas, 80% dos casos de ceratocone, eles vêm, já está comprovado, de um ato que a gente tem, que se feito repetidas vezes ao longo da vida, podem sim levar em córneas propensas, obviamente, ao desenvolvimento dessa doença. E que ato é esse? É o ato de coçar os olhos. O ato de coçar os olhos, ele vai causando microlesões corneas nessa estrutura da córnea. Vamos pensar aqui, só para exemplificar, tá? Pensa na história dos, por exemplo, os três porquinhos. Tinha o porquinho que tinha a casa de palha e tinha o porquinho que tinha a casa de tijolo. Se você soprar, o que vai acontecer com a casa de palha? Ela vai voar. E o que vai acontecer se você soprar uma casa de tijolo? Ela vai se manter. Então, a córnea, ela tem uma estrutura. Se você fica coçando, né? Óbvio que não é coçar uma vez ou outra. A gente está falando de coçar repetidas vezes ao longo de vários e vários anos. Você vai causando microlesões nessa estrutura que mantém a córnea naquele formato esférico certinho. Então, córneas que são mais finas, ou seja, tem uma estrutura mais fraca, né? Elas têm uma tendência maior de, com esses atos repetitivos de coçar, te ter uma alteração nessa sua curvatura. Obviamente, córneas mais grossas dificilmente vão desenvolver, mas é óbvio que isso está relacionado ao dano que você está causando com esse ato de coçar. Quanto mais você coça, quanto mais força você faz em cima do globo ocular, você vai causar lesão nessa microestrutura da córnea e ela vai, sim, acabar desenvolvendo essa alteração de curvatura que a gente chama de ceratocone. Graças a Deus, o ceratocone, ele é, como eu falei, uma doença progressiva, mas ele tem tratamento. Se diagnosticado precocemente, se for diagnosticado cedo, né? E a gente comprovar que ele está em evolução, a gente pode fazer o tratamento com o crosslink. O crosslink nada mais é do que você pingar riboflavina na superfície do olho e expor aquela córnea a raios ultravioletas. Essa reação química do raio ultravioleta com a riboflavina, ela causa como se fosse um enrijecimento da córnea, como se fosse um cimento que você está colocando ali para fazer com que aquela córnea fique mais dura e impeça ela de formar aquele cone, de alterar aquela curvatura dela, continuar abaulando cada vez mais. Para os pacientes em estágio inicial do ceratocone, o óculos ele continua sendo eficaz, você enxerga bem. Porém, se a doença for avançando, o óculos não começa mais a dar boa visão. O paciente vai fazer o óculos no consultório e a gente tenta, tenta melhorar e a gente começa a perceber que tem um déficit visual. Isso acontece porque o ceratocone ele começa a causar uma irregularidade tão grande na superfície da córnea que o óculos convencional não é capaz de fazer com que os raios cheguem da maneira correta na retina. Nesses casos, a gente começa a usar as lentes rígidas. As lentes rígidas, elas não servem para impedir a progressão da doença. Elas vêm para te dar uma melhor visão. Por que elas causam uma melhor visão? Porque você cria uma nova superfície para aqueles raios de luz, uma superfície esférica, ela é rígida, ela é uma esfera redondinha, bonitinha, sem nenhum abaulamento e isso faz com que os raios voltem a chegar de uma maneira coerente na retina, de uma maneira regular na sua retina. Como eu falei, é uma doença progressiva e se não for feito o tratamento, ela pode continuar progredindo. Essa lente rígida, o que acontece com ela? Ela começa a pular do olho ou ela começa a dar um incômodo tão grande porque ela se mexe tanto que o paciente não consegue usar. Então, nesses casos, pode ser necessário fazer um implante de um anel para tentar fazer com que essa curvatura corneana fique um pouquinho mais aplanada e a gente consiga de novo colocar as lentes de contato para fazer com que o paciente enxergue. Mas a doença pode continuar evoluindo e em casos extremamente severos, realmente a gente pode precisar de um transplante de córnea para fazer com que o paciente volte a enxergar normal. Então, eu acho que a mensagem principal que eu quero deixar aqui é que se você tem essas alterações frequentes de grau, não sabe a causa, é bom fazer exame com oftalmologista, uma topografia, uma tomografia de córnea, uma paquimetria para saber se a sua córnea é grossa ou fina, para saber se por acaso você não tem um ceratocone inicial que esteja causando isso aí. Lembrando que o principal fator de risco para a progressão do ceratocone é o ato de coçar. Isso está muito associado com processos alérgicos. Então, aquelas pessoas que têm rinite alérgica, que têm muita coriza nasal, normalmente essas pessoas coçam muito o nariz e os olhos. Então, é importante procurar um oftalmologista para saber se você sofre disso aí ou não. A conjuntivite alérgica, essa vontade de coçar pela alergia, ela tem tratamento, a gente passa colírio para isso, para fazer essa vontade de coçar, passar, cessar e você não fazer com que a doença progrida. Independente de você ter ou não o ceratocone, nunca coce os olhos. Essa é a mensagem principal desse vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like, isso ajuda bastante. Se inscreve no canal, tá bom? Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que possa se beneficiar dessa informação. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.